Gente, do nada! É? Do nada, é o que eu falei. O amor é sim, do nada. Cara, tivemos uma ideia incrível nesse canal hoje. Hoje a Gabi não escapa da gente, hein? Hoje não. Hoje não. Hoje nós vamos iludir. Nós estamos iludindo todo mundo, iludindo o Cauê. Meu Deus do céu. Maloirodonto. Agora nós vamos iludir a Gabi. A Gabi. Com pedir namoro. Só que assim, vocês estão se conhecendo ainda, né, Henrique? Sim. É, tipo, um negócio sério. O povo fica pressionando, mas não é assim que funciona. Sabemos, né? Renan, o que vai acontecer aqui hoje? Hoje o Henrique vai pedir a Gabi em namoro. Nossa. Nossa. Tá preparado pro não, Henrique? O não a gente já tem. O não já tem. Mano, a gente tava com muita coisa. Não, mas olha aqui. Tomara que ela fala não, né, velho? Se ela falar assim, aí... Aí você vai ter que falar, não, deixa eu explicar, né? Deixa eu falar, não, aí eu vou explicar. Tá, vamos lá, gente. Sabe, galerinha, que assiste o nosso canal. Vocês estão firmezinhas? Estamos começando mais um vídeo aqui pra esse canal. E hoje, meus amigos, nós vamos trollar a Gabi com o Henrique pedindo ela em namoro. Isso mesmo, gente. Hoje o Henrique Cota vai pedir a Gabi namoro. Se você quiser mais trollagem, deixa muito like embaixo. Vamos bater uma meta de quanto, amor? 60 mil. 60 mil likes, tá bom? E maratona, Taibiel, que temos dois vídeos por dia. 2 e 7 horas da noite. 2 e 7 horas da noite. E se inscreva nesse canal. E comenta sim, letra por letra. Porque ela vai falar assim. Meu, nossa, eu tô com medo dela falar assim e depois falar que é zoeira. Nossa. Comenta sim, letra por letra que você vai aparecer igual essa pessoa aqui em cima, fechou? Vamos lá, vamos lá. Palmas pra essa pessoa aqui em cima, cara. Esqueci. Ah, tá, foi bom. Tá quase bateu o pau sozinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não dá um bateu pau. Você tá com medo, Henrique? Ah, mano, mas pensa. Pensa. Se ela fala assim. É zoeira, cara. Eu acho que ela vai falar, eu vou pensar. Eu acho que ela vai falar assim, velho. Você acha? Eu acho que, mano, vocês estão juntos faz um tempinho já, velho. O que você acha, amor, você como mulher? Eu, na real, não tenho a certeza, né? Pode ser que eu acho que ela vai dizer sim ou que... Ou não. Eu acho que ela vai dizer sim ou que... Você jura? Você descobriu o que é isso? Tem como falar outra coisa? Não, eu acho que ela vai falar... Eu acho que ela vai falar que não é o momento. Eu acho que ela vai falar que não é o momento. Eu tenho certeza que ela vai falar sim ou não. Eu acho que ela vai falar que não é o momento. Tadinha, gente. Ela só não entendeu direito na resposta. Não, eu pensei sim, mas eu não quero falar nem que sim nem que não. Não quero afirmar nada, eu não sei. Não, minha irmã, mas a gente fala que... Eu acho, eu tenho certeza que ela vai falar que sim ou que não. Bom, fechou. A Gabi tá se arrumando, ela tá tomando banho lá, né? Porque a gente acabou de acordar, enfim. Tá todo mundo pronto, muito horrendo, inclusive. Você, Henrique, vai chegar e vai se declarar pra ela. E vai falar, ó, eu quero namorar com você. E você, quer namorar comigo? Aí vai aparecer gravando esse pedido? Vamos, dá pra gravar. Não é ou não? Tipo, ó, tá pedindo, pai, depois nós vai explodir o bagulho lá da Tainá. E se rola na cabeça dela. Ela vai ficar enxoa. Aí, tá, tô, não, não, não. Aí, você que vai limpar depois, tá? É, deve ser que limpa depois. Pode deixar, pode deixar. Então, vamos ficar todo mundo preparado lá embaixo. Confete, vai, confete. Tá, ninguém quer que estraga o bagulho dele. É, deixa eu falar um momento especial, assim, que seja verdadeiro. Qual que seria o momento especial? O verdadeiro, pelo menos, né? O verdadeiro, eu vou pegar o confete. Gente, nós vamos ensinar muito, ó. O Cui vai fingir que tá filmando com o celular. Lógico, é o que eu faria. E eu vou ficar assim, uhuuuh. E eu vou, nossa, vou filmar pro canal. Henrico, a Tainá vai mandar mensagem pra ela, então, pra ela descer. Tá bom, vem aqui encontrar a gente. Fala pra gente. E você vai ficar bem ali no meio, ó. Fica lá, fica ali. Do nada, eu vou colocar aqui, ó. Vou mandar já, vou falar pra gente. Pode ficar aqui, ó. Pode ficar aqui, ó. Se você falar, vem logo, já vou mandar. Pode? Pode mandar? Já mandei, vem logo pra gente gravar. Eu vou ficar aqui atrás, gente. Vocês fazem toda a ensinação, tá? Eu tenho que gravar. Eu vou pegar toda a ação pra vocês aqui. Eu tô aqui, tô aqui. Todo mundo escondido. Henrico ali. Cauê e Tainá. Tá vivo? Não tá vivo? Ai, não. Tá vivo ou não tá vivo? Não. Eu vou ficar junto com o carro aí, ali. Fica atrás do pilar, hein? Eu vou ficar aqui. Na hora que ele aparecer, nós já... Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Não, não, não. Ô Henrique, você vem, hein? Ô, o espaço, tá vindo, hein? Nossa dama, tá vindo. Chit, 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 chit. Você tá vindo, parou? Peidei. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? É tudo que você planejou. O que é isso? O que é isso? Então, Gabriel, você aceita namorar comigo? O que é isso? O que é isso? Oi? Como assim do nada? Do nada. Gente, eu tô tremendo. Eu tô morrendo. Do nada. Como assim do nada? Do nada. Aceita ou não aceita? Assim ou não? Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão, né? Você tá doido. Ele fez uma surpresa pra você, Gabi. É sério? É. A gente tá gravando. Sério? 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 Tô até gravando pro canal aqui o pedido de namoro, pô. É sério? Sério. É verdade. Não é possível. Não aceita ou não? Como assim? Do nada. Do nada. Mas... Acordei hoje e falei, é hoje. Hoje é o dia. Mas Henrique, você tá doido. A gente nem conversou. Do nada. Acordei... Isso aqui é um anel? É um anel. É sério? É sério, pô. Gente, olha isso aqui. Não tá tremendo. E aí, aceitou? Não, tá vendo um anel. Mas vale a pena. Ó. Esse é a cara, hein, mano? Gabi. Gabi. Tá me zoando, né? Não é, Gabi. Poxa, aí, pô. Disque-sinho. Disque-sinho. Um amor, disque-sinho. Love you. Não é brincadeira, tô falando sério. É, a gente tá zoando aqui, mano. Mas não, ele tá falando sério a cara dele de nervoso, cara. Pô, aqui, tô tremendo também, ó. Ué. Gente, do nada. É. Do nada. É o que eu falei. Um amor é assim, do nada. Eu fui dormir ontem, eu fui dormir ontem. Pô, a Gabi tava feliz. Faltava alguma coisa na minha vida ontem. Fui dormir assim, daí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa especial. Aí eu acordei hoje e falei, eu vou pedir a Gabi de namoro. E aí, Gabi? Eu tô rico desse pé, você tá maluco. Mas ela tá tremendo. Ela tá felizona, ó lá. Ela tá felizona. É sim ou não, Gabi? É sim ou não? Você quer conversar? Vamos. Vamos. Não, eu tenho que falar sim ou não pra gente, cara. Ó, Gabi. Deixa eu conversar com ele, ele me pegou de surpresa. Ah, não. Ele tá com vergonha demais. Não. Ah, tá. Tá, então vamos conversar ali no canto, aí vocês voltam aqui falar com a gente. Nós vamos esperar. Tá bom? Vai lá. Vai lá. Vai lá, vai. Senta e conversa. Leva o tempo que precisarem. A cara tá se enxavida. O que você acha? Uau, eu acho que não. Eu tava aqui, tá ganhando os contatos. Eu acho que não também. Não foi boa a reação, não. Eu também. Foi uma reação de assim, quando é sim, igual quando você foi pedir pra mim, lembra? Na escola que você foi me levar e você apareceu atrás de mim, que aliança, eu já comecei a gerar assim. Sei, sei. Ela ficou, tipo, com vergonha. Ó, espelho. Calma, eu ia ter conversado antes, né? Você me pegou muito surpresa. Ô, gente. Calma, vamos conversar todos juntos, então. Eu não entendi nada. Ela recusou? É sério. Ah, não é que ela recusou. Ela tá surpresa, entende? Não, então você tem que explicar pra todo mundo que tá assistindo. Ah, eu falei que não era muito momento, até porque a gente tá convivendo junto, talvez não seja aquilo que a gente imagina. Por quê? Porque a gente se vê todos os dias, a gente não sabe como é ficar distantes. Mas não quer dizer que não goste, que não queira nada. Não é um não, então. Não é um não. Mas eu fiquei muito surpresa, então eu fiquei sem reação. Vai deixar o anel com ela ou vai levar embora? Ah, vai levar embora, né? Mentira. É brincadeira. É brincadeira, tá louco? É presente, então, meu bem. É isso aí. Mas enquanto você aceitar, você usa esse, tá? Mas aí você não vai usar? Mas não tem uma aqui. Imagina, tá? Ó, mas daí se eu aceitar, só eu que vou usar? Não, daí eu compro pra mim, daí. Acho bom. Então, enfim, dá esse aqui pra mim. Rapidinho. É meu? Não, derruba. Então, esse aqui é da Tainé. É meu? É lindo. Agora é a parte que eu morro. Eu tava toda sentida pensando. A gente combinou, todo mundo. A Tainé nem gosta do fogo no parquinho, né? Nem gosta. A Gabi era uma brincadeira, tá bom? O Henrico não ainda... Eu que dei a ideia de chamar ele aqui, tipo, de namoro. Ele não te quer, não quer namorar você agora. Ele não te quer agora. Nem você. E vemos que nem você. Não queria. Então, tá um idem. Foi ideia? Ó, de início, eu tava meio estranhando. Eu aceitei. Eu é do nada. A gente nunca conversou sobre isso. Do nada ele chega. E se ele leva um não? Eu aceitei. E você também. Ela ia falar que não era o momento. Só que o medo era você ter aceitado. É, é. Isso seria pior. Isso seria pior. Não, eu fiquei com medo das duas respostas. Eu falei, se eu falo que não, vai que ele me odeia e tô de, não sei. Aí se eu falo que sim, eu não sei. Eu tava assim, ó. Ah, mas foi uma reação da hora. Eu pedi pra conversar, tá bom. O que você achou, Henrique? Ah, eu fiquei com medo. Fiquei com bastante medo. Eu percebi. Todos nós percebemos. Porque, meu, você é doido. Imagina falar assim, eu aceito. Claro. Aí você ia ter que namorar. Ah, meu filho. Aí você ia ter que namorar. Ele falou, tipo, porra. Aí eu tô falando que namorava. Não que seja ruim, mas eu tava preparado agora, entendeu? Toda descabelada, Tainá. Desce logo pra gente gravar. Eu lá saindo do banheiro, prendendo os cabelos. Aí eu ia ter que comprar uma aliança. Esperto, porque se não dá certo aqui, ele pode dar pra outro, entendeu? Olha só. Tem outro. Henrique, você vai deixar? Não tem outro, né? Tem outro, hein? Eu acho que tem outro, hein? Você é a única. Não tem outro. Muito bom. Eu acho que vai acabar saindo do brindador aqui. Me pular ou nem. Calma, calma, gente. Calma. Ainda não, calma. Tá bom, é isso. Foi uma brincadeira, Gabi. Espero que você entenda, tá bom? Você tá perdoado. Foi fofinho. Foi bonitinho. Foi bonitinho. Também você ganhou uma flor. Perdoou de novo, tá? É brincadeira. Vai que dá ruim. Mas vai que dá ruim. Ele bem assim, né? Ele é fofinho, né? Gente, essa foi a brincadeira, então. Deixa o seu like. Espero que a Gabi não fique brava com a gente, Gabi. Foi muito legal, porque a Manel pediu pra conversar. Não falou sim nem não. Muito bom, gostei do diálogo. É isso, gente. Um beijo. Até amanhã. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. E tchau. Tchau. Tchau.